Fala, tropa! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo beleza, suave, 3kg? Hoje eu estou aqui com a incrível biblioteca pra contact chamada Amazing Pianos 4, ó. The Future of Virtual Piano. Não sei nem falar inglês, mas, pô, tirou onde? Isso aqui ficou muito bonito, hein? Eu tenho aqui uma biblioteca, aonde tem duas partes, tá? Uma parte é mais voltada pra teclado, a outra parte é mais voltada pra piano. Então eu vou abrir essa primeira aqui. Tá lá, filhazão. Eu vou estar mostrando, primeiro, a aparência do programa, os botões. Não vou me aprofundar muito na parte aqui de configuração. Eu quero que vocês ouçam os timbres que tem dentro dessa biblioteca. O cara por trás dessa biblioteca é o grande Saulo Rocha, lá da Sampa Online. E dá até orgulho de saber que um trabalho como esse foi desenvolvido aqui no nosso Brasil, que é trabalho nacional. Antes de a gente começar, eu quero deixar claro aqui duas coisas muito importantes que todas as livrarias deveriam ter se cuidado. E o Saulo, com certeza, teve ao desenvolver esse material aqui. A primeira coisa é que a interface é muito fácil de usar. Os botões são muito fáceis, as configurações são muito fáceis de fazer. E a segunda coisa é que o consumo da memória é bem baixo. Então, Saulo, mais uma vez aí, parabéns por ter pensado aí na galera que tem, de repente, um computador mais fraco. E no cara que tá começando aí nesse mundo de contact, não sabe muito bem mexer nas configurações. Muito bom. Agora, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer ao abrir essa biblioteca pela primeira vez é ativar os pianos, tá? Então, antes de mexer em qualquer botão aqui, você tem que vir nessa parte aqui, ó. Opções. Aqui você tem cinco pianos. Tá todo mundo desligado. Então, você vai ter que ligar. E aí, à medida que você vai ligando, ó. Repara que a memória vai aumentando lá, ó. Tá vendo? Isso é bem legal, essa opção de você manter desligado. Porque se você, de repente, tiver um computador mais fraco, você liga somente o que você vai usar. Então, aqui você liga os pianos. Aqui você liga os pads, tá? Warship 1 e Warship 2. Eu vou mostrar pra vocês já já. E aqui você liga os efeitos, tá? Aqui você tem também algumas configurações de sensibilidade do piano. A resposta do pad, né? O release. E o ataque do pad também. Essas duas configurações estão relacionadas ao pad. E isso aqui está relacionado ao piano. Então, voltamos pra essa tela. Aqui, ó. Piano Select. Você clica. E você consegue ver os pianos que tem aqui dentro, tá? Então, começando por esse aqui, ó. Yamaha CFX Full. Da Abbey Road. Eu, particularmente, curto demais os pianos da Yamaha. E esse piano aqui, em especial, tem um timbraço. Então, é um pianão que tem muita personalidade. E, com certeza, vai agregar muito aí a sua sonoridade. Antes de tocar, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Então, aqui a gente seleciona os pianos. E aqui embaixo, você tem um monte de configuração. Eu não vou estar explicando cada uma delas, não, tá? Porque já tem outros reviews aí que falam com detalhes sobre isso. Eu quero mostrar pra vocês os timbres. Então, começando aqui no cantinho, você tem a posição do microfone. Então, se você botar mais pra cima, o som vai ficando mais longe. Pra cá, você vai ter um som mais pra esquerda, mais pra direita. Você pode botar um som mais na cara aqui. Eu, sinceramente, não aconselho mexer nesse microfone. Deixa ele na posição inicial que vem aqui. Aqui você tem o volume do piano, tá? Que você pode botar mais alto ou mais baixo. Aqui você tem algumas configurações de ressonância. Tá vendo? A audiência. Aqui, configuração do string. Que são as cordas, né? Meio que a resposta das cordas. Aqui você tem outras configurações também, que eu não faço ideia pra que serve isso aqui. Mas se tá aqui, tem alguma função. Essa parte de cá tá relacionada aos ruídos que são emulados de um piano acústico de verdade, tá? Então, aqui você tem a configuração de volta do martelo. Aqui, ó. Ruído do martelo. Ruído da tecla. O barulho do pedal quando você pisa, quando você solta. Então, tudo isso você vai mexendo e vai fazendo alguma diferença no som. O que eu, particularmente, não sou muito de mexer. Quando eu gravei, praticamente eu tirei tudo isso aqui, tá? Pra mim, não é interessante porque eu trabalho com gravação. De repente, se você toca ao vivo e quer uma configuração mais parecida com o piano acústico, aí você pode estar mexendo aqui e configurando, beleza? Então, essas duas partes são ajustes que você pode estar fazendo no piano. E aqui também, ó. Isso aqui é muito legal. Você consegue deixar o som mais abafado, né? O som mais fechado. E aqui um som mais brilhante, um som mais aberto. Então, você tem essa configuração aqui. Além disso, você ainda tem um equalizadorzinho aqui de três bandas, onde você pode configurar a quantidade de grave que você quer, a quantidade de médio e a quantidade de agudo. E o reverb, que você liga e desliga nesse botão. Aqui você diminui ou aumenta o reverb. E aqui você tem os tipos de sala. Você tem 36 opções aí pra estar escolhendo. E tudo isso é interessante que você clique, ouça, pra ver como é, beleza? Então, essas são as configurações. Tá vendo que são coisas bem fáceis de mexer. Essa parte aqui, eu vou falar num outro vídeo. Aqui são os pads, tá? Eu tenho seis pads aqui. Tenho mais seis pads aqui. Aqui eu tenho o volume do pad 1. Volume do pad 2. Eu posso estar misturando, mas isso eu não vou focar nesse vídeo. Nesse vídeo, eu quero falar sobre os pianos. Então, começando aqui desse primeiro Yamaha CFX, eu vou estar tocando uma música pra vocês ouvirem esse timbre. E, sem mais conversa, vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Fala Tu, Tim Braço, né? Eu particularmente desses cinco que vem aqui, os que eu mais gostei de cara foi esse aqui e esse Estúdio Grand aqui que é do Norte que a gente vai chegar nele. Vamos lá, vamos pro segundo piano aqui, esse Stain in D aqui da Ivory 2. Essa Ivory 2 aqui, pelo que eu pesquisei, é um pacote de pianos que tem vários, tá? O Saulo pegou um, sampliou, converteu aqui pra gente poder usar no contact e fez um trabalho excelente, o timbre ficou maravilhoso. A mesma coisa, repara que quando eu mudei de piano, as configurações aqui embaixo não mudam, elas são fixas. Você pode estar mudando de piano à vontade que as configurações que você faz aqui, elas vão continuar a mesma, tá? Então se você quiser mexer na configuração, você vai ter que vir aqui e mexer, não adianta só mudar de piano, que cada piano vai ter uma configuração que você predeterminar por aqui, beleza? Então vamos lá, agora vamos ouvir o timbre desse piano aqui. Música 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 Show de bola, hein? Você pode reparar que pra cada piano, pra cada execução aí, eu sempre dei uma mexidinha aqui na equalização, eu aumentei isso aqui, mexi nisso aqui, então eu nunca deixei a mesma coisa, eu sempre mudei a sala, mexi no reverb, eu aumentei um pouquinho, então na hora que você estiver ouvindo, repara nisso, que as configurações elas vão sempre estar diferentes. Vamos pro nosso terceiro piano, esse Ravencroft aqui, que também é muito bonito. Música 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 Maravilha, maravilha, vamos lá, caminhando pro nosso quarto piano, esse aqui, ó, Bozendorf 290 Imperial, também desse pacote aqui, ó, também desse pacote aqui da Ivory 2, ó, tá vendo? Esse aqui e esse aqui, foram sampliados do mesmo lugar que é esse pacote de Gram Piano aqui da Ivory 2, vamos lá, vamos botar esse aqui, esse pianão é sensacional, vamos ouvir. Música 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 E aí, curtiu? Só lembrar vocês que o som que vocês estão ouvindo é o som real, tá? Eu não mexi em equalização, não adicionei reverb, não adicionei nada, eu só gravei o timbre e tô botando aí pra vocês ouvirem. Vamos agora pro último timbre dessa biblioteca aqui, esse Studio Grand 2, que é sampliado do Nord Stage 3. Vamos lá, esse carinha aqui, ó, muito bonito, vamos ouvir, vamos ouvir. Música Música Com essa demonstração, a gente fechou já os cinco pianos que vem nessa primeira parte da biblioteca, então passamos por todos esses, todos são pianos acústicos, tá? Agora eu vou tá fechando isso aqui e vamos tá abrindo o segundo, que é esse aqui. Que são teclados, já começando aqui, ó, pelo Kawaii MP11, que pra mim, dessas, desses cinco aqui, foi o que eu mais gostei. Um detalhe importante é que a empresa que desenvolve esse piano de palco, Kawaii MP11, é a Fritz Dobberts, que já é super conceituada em produção de pianos acústicos, e agora ela tá fazendo esses pianos digitais, que são, na minha opinião, sensacionais. Pra vocês terem ideia, o negócio é tão bom que não é nem vendido aqui no Brasil, cara. Se você tentar comprar um MP11, aqui, procura aí, pô, bota no Google, MP11 pra comprar, pra ver se você acha por aqui. O negócio só vende lá fora. E aí você me pergunta, pô, mas se não é vendido aqui no Brasil, como é que o Saulo fez pra samplear? Aí que tá, ele sampleou por acesso remoto de um amigo americano que tem esse teclado, olha que loucura. Pra você ver como o trabalho é bem feito, né? O cara disponibilizou pra gente um timbre de um piano que nem tem aqui, e é um piano particularmente muito bonito. Vamos lá, vamos deixar de só falar e vamos ouvir, vamos ouvir esse piano aí, vamos lá. Música E aí, curtiu? Falei pra tu, pô, que isso aqui era pianão. Se você estiver assistindo pelo celular, dá dois cliques aí pra eu poder voltar a assistir a demonstração de novo, porque isso aqui é muito bom. Se você quiser continuar, vamos embora. Vamos pro próximo aqui, ó. Elegante Grand do Cursewile Forte. Esse é vendido aqui no Brasil, Cursewile Forte, você consegue encontrar em algumas lojas. E a galera que já tocou aí antigamente no Cursewile SP76, SP88, SP2, sabe que a Cursewile faz umas paradas maneiras. Então vamos ouvir aí esse piano do Cursewile Forte. Música 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 É, moleque, coisa boa. O negócio aqui é sério, hein? Vamos partir pro próximo timbre. Agora vamos pra esse aqui. Vintage Grand do V Piano da Roland. Cara, isso aqui é muito bom. É tão legal que o Ronald Fonseca utilizou no DVD de Orlando do Trazendo a Arca. Pô, o Ronald Fonseca toca demais, né, cara? O cara vai escolher um piano ruim? Não vai, ele vai escolher coisa boa. Então, ele usou esse V Piano da Roland e usou justamente esse timbre que foi sampleado aqui, ó. Esse Vintage Grand. Então, já que a gente tá falando aí de Trazendo a Arca, Toque no Altar, vamos tá ouvindo uma música, então, deles. Música 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 Muito bom, né, cara? Dessa parte aqui da biblioteca, o que eu mais gostei foi esse Concert Grand desse Kawaii MP e esse Vintage Grand do V Piano. Cara, esses dois eu gostei muito. Os outros são bonitos também, mas o que pegou no meu coração foram esses dois. Vamos pro próximo. Número 4, esse aqui, ó. Black Pig Right. Tem lá no site da Nord pra baixar pra quem tem Nord. Aqui, ó. Nord Stage 3. Muito bom, cara. Muito bom pra você que gosta aí de um piano em vertical. Vamos ouvir a sonoridade disso aí. Música 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 Estamos chegando aí no fim da lista, vamos para o último piano. Esse aqui, ó, Ravencroft, desenvolvido aí pela VLABS. Vamos ouvir, vamos ouvir essa parada. Esse cara aqui, ó, bonitão. Música 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 É isso aí, tropa. Mostrei pra vocês os 10 pianos que vem dentro dessa biblioteca. Vocês puderam conferir aí que os timbres são de qualidade. É um trabalho muito bem desenvolvido. E se você for aquele cara um pouquinho mais chato, você tem várias configurações aqui, ó, que você pode estar fazendo pra chegar no timbre ideal, né? É uma biblioteca fácil de mexer, ocupa pouca memória e não acabou por aqui, tá? A gente ainda vai falar dos pads, mas nesse vídeo eu quero focar nos pianos. Eu vou estar fazendo um segundo vídeo só pra mostrar pra vocês esses 12 pads, tá? Que vem aqui, que são pads muito bons pra galera que curte o Orchip, que toca aquelas musiquinhas Gabriela Rocha, essas coisinhas mais lightzinha com 2, 3 acordes, vão gostar muito desses timbres aqui do Orchip. Então se você curtiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, caiu nesse canal de paraquedas, se inscreve aí que aqui tem muito conteúdo pra você que é tecladista. E se essa biblioteca já conquistou o seu coraçãozinho e você quer adquirir, você pode estar entrando em contato aí com o Saulo direto. O telefone dele tá aparecendo aí na tela, você pode ligar, pode mandar um WhatsApp, fala assim pra ele. Saulo, ó, eu vi o review lá do Daniel, cara, mexeu comigo. Quase chorei quando ele tocou aquela música com aquele timbre lá da tua biblioteca. Então, como é que faz aí pra adquirir? Quanto é que é? Como é que faz um review? Me fala aí. Mas se isso ainda não for o suficiente pra te conquistar, você quer ouvir também os pets pra tomar uma decisão bem acertada. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando somente sobre os pets. Se ele já estiver pronto, vai estar aparecendo aqui no card, aqui no cantinho, ou então aqui embaixo na descrição. Se não estiver pronto, não vai estar aparecendo nada, logicamente. Então é isso, tropa. A Maze Empianos 4, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o teu comentário aí do que você achou. E daqui a pouco eu volto trazendo o vídeo somente com os pets. Um beijo nas bochechas, muita saúde, paz, sucesso, prosperidade, dente branco, roupa limpa e cabelinho penteado sempre. Fui, até o próximo vídeo. A Maze Empianos 4, espero que vocês tenham curtido esse vídeo.